O Santos, mais uma vez, antecipa a vacinação, tentando no máximo disponibilizar a vacina o mais cedo possível. Nós iniciamos a vacinação dos profissionais da educação e continuamos vacinando os idosos, que, aliás, para o idoso não tem fila. A fila que você vai encontrar hoje nos postos em Santos é para os colegas da educação. Há todo um critério, de acordo com o informe técnico enviado pelo Estado, que são os profissionais da educação que atuam da creche até o ensino médio e que tenham mais de 47 anos. E é imprescindível que ele, ao vir ser vacinado, o educador traga três documentos. Documento com foto, CPF e o comprovante com QR Code. O educador, ele primeiro faz um cadastro no Vacina Já Educação. Depois, dali um dia, um pouco mais, um pouco menos, ele recebe no seu e-mail um comprovante com QR Code, que ele tem que apresentar no posto de vacinação e será retido no posto de vacinação. Então, ele tem que trazer esse comprovante impresso. São todos os professores, os colegas que atuam na merenda, na escola, na limpeza, na secretaria. E qualquer dúvida, o colega da educação, ele pode entrar no site do Vacina Já Educação, lá onde ele faz seu cadastro, e já verificar se sua categoria está contemplada. Eu acredito na saúde, acredito na vacina. Vacina, e eu acho que é questão de tempo, tem que ter um pouquinho de paciência, mas eu acho que nós vamos vencer essa batalha aí. Estou morrendo de saudade dos meus alunos, da nossa interação, da escola, sabe? De voltar com eles, que é muito importante nesse momento, né? Até emocionada. Eu, muito emocionada. Eu já falei com a minha filha, chorei, ela, mãe, vai lá, e assim, a gente precisa disso, né? E agradeço a Deus, ao SUS, à prefeitura, ao nosso prefeito maravilhoso, né? Tudo, nosso governador e a nossa vida de volta. Eu estou completando 53 anos hoje. Ganhei de presente. Está sendo vacinado, um presente divino. Estou muito feliz. Presentão, presentão. Parabéns para todos os educadores, né? Que estão recebendo, tendo esse reconhecimento tão necessário nesse momento, porque os professores também não deixam de estar na linha de frente, né? Porque o que transforma um país é a educação.